Coratá não está sendo diferente. Reunimos aqui todos os nossos profissionais para que a gente faça a eleição dos nossos delegados, para que possamos participar de uma grande conferência intermunicipal que será na cidade de Caxias. E para tanto nós convidamos o senhor Louzeiro, que alguém que tem vasto conhecimento nessa área, está aqui hoje para brilhantar e trazer mais conhecimento para a cidade de Coratá. Tudo que nós vamos discutir aqui nos sete eixos da conferência, que hoje é a municipal, depois a intermunicipal, a estadual, para chegarmos à nacional, é para trabalhar uma educação de qualidade, com equidade, para nosso aluno, nosso jovem, que precisa estar sendo qualificado para um mundo melhor da nossa sociedade. É o momento para a gente refletir sobre os próximos dez anos para a educação. Nós estamos aqui com 18 pessoas do Colégio Militar, 2 de julho, para colaborar com esse momento. Esse seminário formativo é que toda a equipe está aqui para aprender, para ensinar, para conviver esse grande momento que passa a educação de Coratá. E é importante nós enviarmos para o Estado e para o Governo Federal a equipe que representará o nosso município. Quero parabenizar o secretário Heldo, toda a sua equipe e a cada um servidor da Secretaria Municipal de Educação de Coratá. Obrigado. Obrigado.